Pronto, fixei aqui, pelo menos escorado, claro, se a turbina mexer não vai ter como segurar, mas pelo menos para baixo ela não vai aqui, está aí apoiado. Aperto disso aqui, é um 8.8, cabeça 16mm sextavada, corpo do parafuso 10mm, então vamos olhar na tabela. Pode quebrar, pode quebrar o parafuso, pode quebrar o bloco, pode espanar a rosca, o bloco é de ferro fundido com titânio, mas ele quebra, então pensa nisso. Aqui agora, suporte do motor, está aqui o suporte da correia, esses rolamentos é bom trocar, correia auxiliar, vai ficar fazendo barulho, mas é mais um custo, custo esse que o dono não vai poder absorver, e nem eu tampouco, está aqui, fixação também, uma, duas, três, fixado aqui, coxinha frontal ou chifrinho, tensor da correia de acessórios e rolamentos das correias de acessórios. Eu vou ter que soltar isso aqui, que eu esqueci, vou travar aqui a polia, soltar para colocar a polia externa aqui. Limpei a rosca do parafuso, coloquei a polia, coloquei a arruela e o parafuso eu usei travante químico, por quê? Essa chave é VW, estou fazendo mais baixo agora, está vendo? Ele não fica mais fora aqui. Por um lado é bom, por outro lado é ruim, porque ele tem que parar essa arruela, porque se essa arruela ficar rodando, ela pode folgar o parafuso e botar tudo a perder. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar isso aqui no torque, tá? Esse parafuso aqui é um 10.9, o miolo dele ali é um 12, né? O miolão. E a cabeça dele é uma multidentada 19, que só vai servir como sextava 19 referência. Vamos ver que torque me fala dele aqui. Se você olhar catálogo de correias da Gates, da Contitec, que é o caso dessa correia aqui, que é uma Contitec, olha o código da Contitec, eu estou usando aqui, CT909, você vai ver que eles dão a referência de aperto para isso aqui e para os tensores. Então você pode usar essa referência deles. Depende do carro, tá? Tem carro que é 20, tem carro que é 18, o aperto. Você fala assim, ah, 18 não é muito o aperto? Não, é o aperto dele. Você tem que pensar assim, por exemplo, você vai querer apertar aqui e está travando o velo aberto aqui, você fala assim, ah, a correia não vai pular? Bem, a correia tem que conseguir suportar esse torque, porque se o carro der esse torque, por exemplo, modificado, dá 30 N de torque, a correia pularia, né? Então ela tem que suportar essa diferença de torque, porque o torque vem daqui e passa para as correias. Essa do Vira, essa questão do Vira, fica na mesma do comando. Alguns catálogos de correia também falam do aperto do comando, tá? E aí você vai usar a referência do catálogo ou do parafuso. É o que eu falei, o parafuso, pelo tamanho dele, às vezes ele aguenta, mas o eixo não. É a mesma coisa aqui, ó. Se eu colocar 20 N, que é geralmente quando o pessoal aperta na pneumática, aperta até não dá mais. Eu já mostrei áudio aqui, que nem saía isso aqui, tive que esquentar bem. Até aquele Sportback, tive que mandar o Eliab vir aqui e botar maçarico, né? Muito apertado, aquela aperta na pneumática, puf, pneumática dá aí 80 quilos. Ah, mas isso aí pode apertar. Não, o eixo, tem hora que o eixo não aguenta e quebra, ou espana a rosca, ou quebra o parafuso lá dentro, é um problema. Então, às vezes o parafuso fala que dá, como o parafuso desse aqui que a gente mostrou, mas o eixo onde ele vai não vai aguentar, então vai quebrar. Mesma coisa aqui, ó, pode ser que fosse um parafuso grosso e aguentaria, mas o alumínio não aguenta. O aperto tem que ser um quilo só. Tem essas questões que você tem que pesar aí antes de fazer isso, senão você vai quebrar aí, aqui é a mesma coisa, aperto. Ah, falando isso, eu vou comprar os parafusos da turbina do outro carro lá, eu tenho que comprar esse aqui também. Mais parafuso. Então tá aqui, vai usar só aqui, 12 quilos só. 12 quilos é suficiente? É suficiente, então 12 quilos. Então, tá? Lembrando que tabela de torque só se aplica a peças novas, tá? Tem que pensar isso também. Porque a peça Tavera, o aperto que ela dava antes, ela já não suporta, ou já não é suficiente. Isso vale muito para a roda de carro. Às vezes, pegar um carro, já aconteceu comigo, um carro GM, que dava aí 11 quilos de aperto na roda. E você apertava, o carro folgava. Aí tinha que apertar mais. Aí você apertava mais, depois ninguém soltava. Mas era melhor ficar apertado sem cair do que folgado. Tem essa questão também. Então, pensa nisso também. Ah, vou colocar 13 então, tá? Só que 13, beleza. Agora 20 é muito torque. Em relação à especificação aí, né? Ah, mas quem falou foi a quantitéc? É, mas olha o catálogo da Gates. Fala igual. Olha o da Daico. Fala igual. Olha o da Quantitéc, fala igual. Olha o da Goodyear, fala igual. Então, se tem coesão nas quatro máquinas, não é possível que todo mundo está mentindo. E você que está certo. Olha aqui o rolamento, ó. Um barulhinho de... Vai ficar um barulhinho. Esse aqui é barulho de skate. Esse aqui é barulho daqueles patinhos de caixa de bilha. Terrível. Ó, tirei aqui para limpar. Bati um. Limpa contato somente. Não passo nada, tá? Só limpa contato. Não passo cotonete, não passo nada. Bati. Vê que ele tem um pouco de vermelho. É gasolina do Paraguai, gasolina com chumbo, ó. Ele está avermelhado. Só limpa o contato e batir. Ele tem um o-ring aqui. Se estiver ruim, você troca, ó. Porque senão ele não vai dar vedação. E aí é uma fonte de falta de entrada de ar. Falta de entrada de ar é o quê? É um ar que está passando para dentro do motor, sem ser computado pela sensor de fluxo de ar. Aí a mistura fica irregular. Para que serve esse sensor aqui? É um sensor de temperatura do ar. Ele informa para a central a temperatura do ar que está sendo admitido aqui no coletor. Para que isso influencia? Bem, o carro carburador não tem esse sensor. Não precisa disso, não tem como ele fazer a gestão. A injeção eletrônica tem como fazer. Por quê? Exemplo, se o ar está quente demais, o carro vai dizer, poxa, o ar está muito quente. Então o ar quente detona mais fácil, explode mais fácil. O que eu posso fazer? Poxa, vou dar mais um pouco de combustível para esfriar a mistura. Poxa, posso atrasar o avanço de ignição para retardar a explosão. Por isso que eu preciso disso aqui, é essencial. Motor frio, motor quente. Se isso aqui não estiver funcionando bem, às vezes não acusa no scanner. Ele diz que está presente, mas a faixa de leitura está errada. Às vezes está ruim também. O scanner não é só para mostrar erros, gente. É para você interpretar. Poxa, está fora da faixa? Às vezes o seu scanner não tem aquele vermelhinho e verde para dizer que está bom. Aquele scanner que seria o scanner que economiza o cérebro do mecânico. Precisa pensar, o scanner falou, está falado. Mas você tem que interpretar. Às vezes você fala assim, está fora da faixa. Ou o banco de dados do scanner está errado. E você acha que está certo. E aí fica falando. Com isso aqui, temperatura do ar, ele vai mudar o tempo de injeção. Vai mudar o avanço de ignição. Vai mudar, nesse caso aqui, até a pressão de turbo. Está muito quente o ar. Bom, pressão de turbo X. Não, está muito frio o ar. O ar denso entra mais ar. Mais misturar combustível. A mistura ficou pobre. Então vamos enriquecer. A leitura da sombra não está batendo. Ele vai comparando. Por isso que a central desse carro é bem complexa. Ela compara tudo isso aí. Vamos lá. Botei. Vou botar aqui os bicos agora, injetores. Já botei o suporte do motor. Em ambos os lados. Olha o parafuso. Olha o torque. Faz direitinho. Está aí. Vamos botar agora. Isso aqui pode tirar já. Vamos botar agora os bicos injetores. Tentando furar aqui o parafuso do coletor. O que? Esse parafuso sempre quer. Porque ele aquece mais. Aí tem que furar aqui. Já tem que colocar de pressão. Não sai. Passar ele aqui na broca. E aí tira ele fora. Pronto? Pronto. Na broca estava demorando demais. Eu botei uma porca maior. Vim com a salda mig. E vim fazendo. Está até quentinho ainda. Dei uma martelada aqui só. Ele estava incandescente, né? Aparentemente parece que deu certo. Quente. Vou botar a mão aqui, ó. Deu certo mesmo. Olha lá. Peraí. Deu certo. Prisioneiro de turbina eu geralmente quero. Porque muita troca de calor, né? Aquece, esfria, aquece, esfria. De quando eu estou de escape em geral, quebra. Ainda mais de turbina. Tem que comprar um prisioneiro. E montar. Está aqui. Quentinho. Sudei na salda mig sem gás. Aqui, ó. Minha salda não é mais bonita não, mas resolve. Veio no jogo de junta uma junta de aluminizada, né? Dupla aí. Mas olha como é que ela fica fora. Não veda e não veda bem. Então eu passei veda escape. Botei a junta e botei veda escape. Não é silicone, tá gente? Gente. Essas questões que vão aqui. Fogo aí. Não é para você usar silicone. É para você usar veda escape. Então eu botei nos dois lados dela. A junta vai estar aí mais curta. Quem vai veda é veda escape. Porque ela ficou toda mordida, ó. Não fica certinha. Não é original, né? Daí é isso aí. A botinha ou a curva da turbina no lugar aqui. Isso aqui é veda escape, tá? Não é junta de silicone. É diferente. Veda escape. Vai apertar as porcas aqui cruzando. Vai chegando e encostando apertando. Você vai usar aqui dois quilos. Está mais que ótimo de aperto que dois quilos, tá gente? Não precisa apertar para estourar. Apertadinho aqui, beleza. Aqui ela tem o defletor. Tive que cortar porque o parafuso não saiu, ó. O defletor estava ruim. Então o defletor aqui. O defletor de calor aqui. E aí você vai montando. Aqui vai ficar a parte do carro. Só o prisioneiro. Fica pronto para encaixar lá. Só meter a junta aqui. E acabou. Tem que escovar isso aqui com a linha para tirar a ponta da amiga que deu aqui. A amiga da escória, né? Esse coxinha tem essa proteção por causa da borracha. Por causa da borracha não deteriorar. Não está nada nova, na verdade, ó. É claro que tem coisa que tem que ser trocada. Tem, mas não tem como o dono trocar tudo. Ele foi dito que o orçamento está curto. Então a gente vai enxugando aqui e fazendo o que dá para ser feito.